Fala galera, beleza? Moradinho na área, morning call começando um pouquinho mais tarde, porque cá entre nós tá um dia frio hoje pra caramba, tá? Se ontem eu já tava mais pra baixo, hoje eu não vou falar que eu tô mais pra baixo, porque o dia realmente afeta aí meu humor, sinceramente falando, sou uma pessoa mais de céu limpo, né? Já comentei esses dias aí com vocês, mas hoje tá bem lento também, né? Tá um frio chato, né? Aquela dificuldade de sair da cama, acredito que muitos enfrentam isso daí também, né? Enfim, paciência, né? O que tem pra hoje, vamos lá pro nosso morning call, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, ontem nós tivemos a consultoria de membros, acho que deu 35 minutos de vídeo, tá? Consegui atender a todos os pedidos aqui dos membros do canal, se você não virou membro ainda, lembre-se que você está perdendo muito conteúdo exclusivo, muito bizu, tá? E que você também ajuda o canal a continuar, quando você patrocina o canal sendo membro do canal, tá bom? Então, a área de membros, menos de 20 reais por mês, é muito baratinho, você dá uma força e você ganha uma força, tá? Uma baita força, inclusive, diria que os membros aí pagando menos de 20 reais por mês, o risco retorno do investimento tá positivo, tá? Tá bem positivo, eu diria, vamos lá. Então, em Bovespa, ontem deu uma mergulhada, a gente não gostou muito disso, porque hoje é o último dia de maio, né? E ontem, no penúltimo, entrega grande parte dos ganhos, grande parte entre aspas, né? Quando eu falo grande parte, parece que a gente voltou para perto do zero a zero, não é bem assim, mas entrega uma parte relevante, vamos chamar assim, tá? Então, cai 1,24%, 98 mil pontos, com queda da Vale, Petrobras e bancos, tá? Ou seja, três setores derrubaram a Bolsa, né? Vale, mineração, siderurgia, Petrobras, petróleo e bancos financeiros, grandes bancos, né? São lá, é o trio calafrio aqui da Bolsa, que derrubou a Bolsa ontem, não tinha o que fazer, tá? Minério de ferro, enfim, petróleo, realmente foi uma pancada. E hoje, vamos ver, ó, em Bovespa caminha para fechar maio no azul nesta quarta-feira, até porque não tem como fechar no negativo, né? Se a gente observar aí o nosso IBOB fechando no negativo, realmente a Bolsa explodiu, né? Teria que cair muito aí para negativar o mês, mas seria bacana se nós enxergássemos aqui na verdade, né? Uma virada para o alto aqui deste mini índice, né? A gente está olhando mini índice, uma alta de volta de 2.600 pontos, ali quem sabe uns 3.000 pontos de alta, para buscarmos uma máxima em mês de maio, o que eu acho um pouco difícil, mas enfim, tá? Vamos ver se saiu aqui o nosso... Ah, é imposto de renda, hein? Hoje é o último dia e já começam restituições já, né? Maravilha, eu como sou um grande procrastinador, acabei fazendo a minha um pouco no final... No final não, no começo desse mês, então acaba que não ganho nada tão cedo assim, tá? Minera de ferro em queda, 1.61, Brent sede, 1.15. Então, sinceramente, está ficando feio, né? Não sei o que virem no meio do caminho aí, está ficando feio aí nossa quarta-feira, último dia de maio. Fechamento diário hoje vai ter um tom de fechamento mensal, então está bonito, sinto muito, tá? Fundo imobiliário afundou 10,88%, após estimar queda de 25,9% em seus dividendos, né? Eles estão falando do Rect 11, né? Não, Rect 11, isso. Ocorreu após divulgação de mudanças, a gente vai dar uma olhada nesse fundo imobiliário, porque esses fundos imobiliários, óbvio que depende muito do que está acontecendo, né? Mas geralmente eles mergulham e voltam, né? Então, de repente, aparecem algumas oportunidades, né? Enfim, a gente vai dar uma olhada com mais carinho mais tarde lá na área de membros, beleza? Mas atenção para a Rect R11. Ô, meu Deus, eu fico confundindo com aquele Rect R11, né? Rect 11, beleza? Uma baita queda para fundo imobiliário, hein? Uma baita queda, tá? Mas, ó, teve altas aqui também e tivemos quedas aqui também, beleza? Olha lá, essa daqui eu deixei aberta de ontem, se eu não me engano, só para comentar, né? Como e no que investir pensando na compra de um carro popular zero quilômetros? Se você está pensando nisso aqui, já está errando, né? Na verdade, se você não... Eu sei que vai ter aquela pessoa que vai aparecer aqui e falar Não, mas tem gente que precisa de carro. Puts, eu entendo, óbvio. Eu sou feliz de não precisar, por exemplo, tá? Mas o zero quilômetros você não precisa, você quer ficar entre nós, né? Eu acho que essa frase, ela se destrói, né? No que investir pensando na compra de um carro popular zero quilômetros? Claro que a discussão é um pouco mais profunda, né? Mas, assim, vamos ser sinceros. Quem tem o mínimo de noção financeira aí de vida, né? Comparando com outros países, sabe que comprar um carro no Brasil já é uma fortuna, uma facada que vai contra uma saúde financeira, né? Um carro popular zero quilômetros ainda, todo depenado, sinceramente, não faz nem sentido. Vou até ver rapidinho o que eles estão falando aqui, ó. O encarecimento dos carros com esses compopulares ficou cada vez mais difícil, isso é óbvio, né? Os mais vendidos, o carro mais barato é o Mobi. Imagina, o Mobi zero quilômetros, 68 mil, galera. 69, né? É ou não é de... Não vou nem falar a palavra, enfim. Pelos preços mais elevados, o desejo de comprar um carro deve estar na lista de metas, assim, alcançadas de um planejamento financeiro pessoal. Eu não acho, tá? Não acho. Mas, afinal, como investir pensando na compra de um carro zero popular, né? Eles vão falar um monte de renda fixa aqui, né? Enfim, cada um faz o que quer, é claro, tá? Mas, sendo um pouco mais elitista, sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso, tá? Mas eu acho que pra você alcançar certos patamares na vida, você precisa ficar um pouquinho mais elitista no pensamento, tá? E entender, né? Por que que eu falo isso? Entender o porquê a massa não sai daquele buraco, tá? É só um pensamento pra você discernir ali o porquê aquilo acontece. E se você parar pra olhar com carinho, todos nós vivemos um percentual disso, né? Se a gente parar pra pensar, é o famoso ratinho na roda, né? E, na minha opinião, você colocar um carro no Brasil, hein? Um carro como um sonho, nas suas metas de planejamento financeiro, é justamente ser um cidadão médio, né? É justamente você não pensar um pouco fora da bolha ali e acabar ficando preso na rodinha do rato, tá? Essa é só a minha opinião, podem discordar com certeza. Mas se você parar pra olhar, você vai ver ali um monte de famílias e famílias que poderiam... Ou pessoas, né? Solteiras, enfim. Que poderiam ali criar uma renda passiva bacana que realmente auxiliasse o dia a dia dela, o mês a mês, né? Já que no Brasil a gente pensa de mês a mês. E ela acaba gastando um patrimônio que ela acumulou na compra de um carro. E vai ter que pagar IPVA, seguro, gasolina, manutenção. De repente é roubado, não fez o seguro direito. De repente acontece uma tragédia que o seguro não cobre. Vai ter que pagar franquia, enfim. Fica aqui um grande parênteses aqui no Morning Call. Só pra vocês refletirem um pouquinho, né? Então, eu acho que o cidadão, ele transcende quando ele entende o seu país, né? E, por exemplo, eu amo carro. Mas eu não tenho rotina pra ter carro. Porque o carro ficaria parado na garagem. Então, eu não tenho carro. Não faz sentido eu ter carro. Pra que eu vou ter carro? Se ele vai ficar parado na garagem dando custo, né? Eu posso pegar todo esse dinheiro, desse custo e investir. Então, quando você entende a sua rotina, o seu ambiente, o seu país, né? Você acaba prosperando um pouco melhor. E justamente, se eu morasse nos Estados Unidos, eu não precisasse de carro, lá é mais... é tranquilo, né? Lá é mais fácil ter um carro na garagem sem usá-lo, né? Porque não vai ser uma fortuna. Então, você tem que sempre entender o seu ambiente, né? Putz, onde que eu moro? Quanto que custa? Quanto salário... O salário mínimo é a melhor métrica, né? Quantos salários mínimos pra comprar num carro, né? E aí, você compara as coisas. Enfim, Brasil, a gente sempre vive na fossa, né? Vamos lá, ó. Eles fizeram uma matéria que eu não concordo aqui também, ó. Dia bem ruim para o varejo. Não foi tão ruim assim, tá? Magalu e Pets caem no envolvimento. Mas não foi um dia super ruim. Foi só um dia ruim. Impulsionado por queda de commodities aí. Como a gente bem tá vendo hoje de novo, né? Então, matéria aqui meio enviesada, né? Nós temos aqui quedas de percentuais não tão drásticos, tá? E é só isso, galera. Na verdade, não tem nada demais, tá? Só pra dar uma acalmada aí pra quem tiver lendo essa headline aqui. Pessoal, mais um dia, tá? A ES Brasil trocando ali CEO, né? Clarissa Sedok, deve ser assim que fala. Renuncia ao cargo e vai para a Vibra, VBBR3. Temos uma olhada em Vibrazinha e a ESB lá na área de membros. Acho que a ESB a gente até olhou no dia de ontem lá na consultoria de membros, tá? Mas enfim. Oselho de Administração da ESB, então, comunicou que recebeu a carta de renúncia da diretora presidente da companhia. Clarissa Della Nina Sedok. A Corse. Olha que nome, né? Esse nome aqui a pessoa tem que ser um CEO mesmo, né? Por motivos pessoais. Com efeito a partir do dia 30 de junho próximo, né? Motivos pessoais, geralmente, é financeiro, né? Com o comunicado da companhia, o Conselho de Administração iniciou o processo de sucessão. É isso, tá? EMAI é uma empresa que provavelmente não tem liquidez nenhuma, ainda mais pelo tamanho dos JCPs, né? Mas aprovou um JCP aqui, empresa metropolitana de águas e energia, um ativo que foge do nosso radar. Mas vai pagar um provento interessante aqui, ó. A gente vai dar uma olhada nisso com mais carinho lá na área de membros, tá? Mas olha, líquido para ordinárias é 39 centavos, bruto 43. Tá? Pagamento dia 30 do 6 e a data com é dia 5. Tá chegando, né? Dia 5 é o quê? Segunda? É, dia 6... É dia 6, né? Dia 6, terça-feira. Data ex, tá? CCRO aprova programa de recompra de ações. Olha, galera, a gente falou de CCRO ontem na consultoria de membros. Membros do canal aí. A gente vai revisitar isso daqui, tá? Que a gente vai atualizar algumas opiniões aqui sobre CCRO. Mas atenção, hein? Aprovou, então, a abertura de novo programa de recompra de ações. O que eu sempre falo sobre recompra de ações, tá? É um percentual pequeno, tá bom? Mas vale a pena colocar no radar, tá? Uzi Minas recuam no Ibov, mas a ação não pode ser beneficiada pela volta do carro popular. Que genial. Vocês já sabem, né? Os membros sabem até mais. Minhas preferidas do setor são Vale e Uzi Minas, tá bom? E atenção, ontem, ó. Eu odeio isso daqui, ó. Fechar em queda do Ibovespa, né? Tudo fechou em queda ontem. Não precisa dar esse destaque negativo, tá? Atenção para Uzi Minas, beleza? Taês adiciona milhões em receita com linha de transmissão. Um ponto positivo aqui, né? Recebeu da ONS licença para colocar em operação três linhas de transmissão no Rio Grande do Sul. Mostra o documento enviado ao mercado nesta terça-feira. Segundo a companhia, as instalações adicionam aproximadamente 28 milhões em receita anual permitida. Santana, essa inglesa aqui? Acho que é, né? Ativa adquirida em leilão de transmissão de 2018. Possui rápido total de 77,8 milhões para o ciclo do 22-23, né? Eles lembram da GNA, falando que Taês é venda, mas a gente vai dar nossas próprias opiniões daqui a pouco, tá? Ora, uma dispensa em Itaú. Colocou outro bancão. Vamos ver qual que eles colocaram aqui, ó. Colocou BTG, né? Não é bancão, né? Atorizou a carteira de ações aí para o Superário Bovespa em junho. Boa sorte, né? Tirou Itaú e São Martinho e colocou ali BTG e Reddor. Reddor eu até concordo, tá? A carteira ficou assim, ó. BTG, Reddor, Vale, Pão de Açúcar e Eletrobras, né? Atenção aqui, potenciais de alta totalmente surreais, tá? Não caiam nessas, tá? Mas enfim, a gente vai dar uma olhada nessa troca aí também. E só para terminar, Fertilizantes Eringer tem prejuízo líquido de 131,54 milhões no primeiro trimestre. A receita líquida da companhia cresceu 11,7% para 1,377 bi, tá? Mas teve prejuízo. O prejuízo foi diminuído? Não sei, deixa eu ver, ó. Contra 128 milhões de lucro líquido. Não, reverteu então, né? O EBITDA ali ficou negativo. Não foi um bom balanço, né? A gente vai dar uma olhadinha em Fertilizantes Eringer de novo. Tempo que a gente não olha, inclusive. Um ativo que foi bastante manipulado, eu diria, no passado. Atenção, nosso Morning Call vai ficando por aqui. Deixe o like. Vire membro. Compartilhe. Bom dia para você. Cuidado com o frio. Não fique gripado. E daqui a pouco a área de membros, depois análises gráficas.